Minha menina, a este momento, como nas primeiras conversas, eu estou sentindo meu coração, que hoje te darei, pulsar no teu corpo. Nada, além de Deus, nos une agora. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Te recebo, Kenia, por minha esposa. Te recebo, Estê, meu, por meu esposo. Te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, com todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Mas as lágrimas que certamente correm do teu rosto, do teu lindo rosto, indicam a intensidade da união que não depende dos sentidos. Além da porta, está um caminho sem volta. Meu amor, alguns minutos nos separam do nosso para sempre. Para sempre, seremos uma só carne, companhia, ajuda, abrigo para o outro. E, diante do nosso Criador, de nossa família e de amigos, daremos um passo de compromisso. Não é momento de retroceder, pois o caminho, apesar de cheio de obstáculos, guarda o que nenhum outro tem ao seu final. O céu. Compromisso é promessa. Promessa deve ser cumprida. Prometo que lutarei para defender a ti, a nós, a nossa carne. Cuidarei de você, te amarei, levarei para o céu e respeitarei você. Quero ser para ti uma boa esposa, santa. Te amarei todos os dias de minha vida. E aí! Issa! O que é isso? 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 O que é isso?